A nossa vantagem, então, com a funcionalidade da fronteira, nós estamos sempre para seguir, para dividir isso na fronteira. E agora nós temos condições de tomar entre conexões de imposto e fronteira, e nós vamos reduzir a manga de problemas na fronteira. Para ver as vidas, não também para fronteira, mas também como a Senegalenses falaram, eles é catacobra, e nem se está falando catacobra, o catacobra tem catacobra. Mas uma vez que o posto se modificado, vou na saída da sala, vou bater da sala, e dividimos o cara, quem não olha, tem que ficar na cobra, ele tem que ficar na cobra. Então, se é projeto, graças ao governo, que é uma conexão de posto e fronteira, e na domínio, é hábito. E esse trabalho, como é que parece, parece que é a vontade de abrir todo o país, para iniciativas para o governo? Bom, se o povo não se viu, como é o meu amor, é um outro país, e chegaram o santo, como é, ele tem que fazer uma conexão de posto e fronteira, depois para ir, na Senegal, para ir, 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 para ir também, e também, deveria, por organizar o Aniversário Superior, depois ele Começarino para ir, 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 para ir. O meu trabalho é muito na sua área para o trabalho? Ele ainda educou muito no nosso trabalho, para ir uma vez que nós estájuntos e é mais fácil, nós resolvemos os problemas. Por acaso é bem-vindo, é uma oportunidade para o país, para a direção de grande imigração. Estamos no período de desenvolvimento, na fase da renovação de novas tecnologias. A Guiné-Bissau está muito atrasada nessas questões, por todas as nossas considerações, tanto marítimas como a ele. Precisamos de interconexão para poder acabar com esses jogos sujos que aparecem no dia de fronteira, uma vez a Guiné-Bissau, outra vez o Senegal, outra vez o Senegal, outra vez o Senegal. Mas já com esse departamento, que vai ser realizado de raiz na linha de fronteira, não há de Guiné-Bissau, não há de Senegal, vai diminuir muitos tráficos ilegais alíscitos do nosso país. Vai nos ajudar muito a cobrar as situações da nossa fronteira em termos de mercado. Relativamente a esta iniciativa, o país já está a preparar para fazer face à nova realidade? O país está a preparar, está a preparar, porque esses projetos há muito tempo já estão a ser negociados. Já estamos no fim, temos financiamento, temos luz. É por isso que o amor e ouro dos seus agentes, para ir no treino. Amanhã vamos estar em Gabo, Gabo Tirada, depois Bafatá Bafatá Campari, para ver com seus técnicos topólogos do treino onde é possível instalar esse batimento de raiz, que vai dobrar toda a situação, a região a nível de rua. Essa instalação vai ser a nível de rua. Todos os países do mundo vão beneficiar desse projeto. A obra foi uma oportunidade, porque o servidor que vai ser instalado aqui na Vigração, não temos lugar onde o servidor vai ser instalado. É por isso que aproveitamos de nos indicar que esse edifício que estamos a ver de trás, merece ser renovado, construído de novo, para poder instalar o servidor que vai ficar aqui na Vigração, não temos lugar onde o servidor vai ser instalado aqui na Vigração. Muito, muito, muito. É bem-vindo para o país, é bem-vindo para a Vigração. Muito obrigado. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com 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 www.radiobantabá.com